Música Não façam isso sozinhas, mamãe só faz porque é grande Ana Francisca Já vou, mãe Vou cuidar da vovó, mas me esperem aqui que já volto Pra fazer a comida e arrumar vocês pra aula O que você tava fazendo? Ainda não Tô me sentindo muito bem, meu amor, você pode pegar uma coberta pra mãe? Mas você não vai me levar na escola? Você sabe que eu não posso levantar daqui, meu amor Onde é que tá com o meu tom? Tá aí nesse móvel aí Isso, obrigada, tá? Será que é o papai? Será que ele esqueceu a chave? Vai lá ver Boa tarde Eu sei que era o meu pai Eu queria conversar com ele ou com a sua mãe também Será que é possível? Ela tá lá dentro no sofá Quem é, Ana Francisca? Boa tarde, Ana Luz É Elizabeth, assistente social Será que a senhora poderia conversar? Traz a moça aqui, meu filho Vem comigo Tá aqui a moça, mãe Tudo bem, dona Ana Luz? A gente vai levando, né? Eu não posso levantar daqui que me dá uma tontura Mãe, seu papai chegar Eu posso pedir pra ele me levar na aula? Seu pai tá no trabalho, meu amor Mas se ele chegar, ele pode me levar? Se ele chegar, pode, tá? Tá bom Obrigada, mãe Vou esperar Você já foi ver essas tonturas, dona Ana Luz? Você ainda não tá pronta, Mayara Olha pro seu uniforme Podia ter pedido pra eu passar Deixa eu dar um jeitinho em você Nós vimos que a Ana Francisca não vai às aulas já tem algum tempo Ah, eu sei Mas não foi porque a gente quis Eu vim conversar pra saber o que aconteceu Então, o médico me recomendou repouso Não tinha que levar essa menina pra escola Você tá indo às consultas de pré-natal? Eu tava indo Mas as tonturas pioraram muito Não consegui mais ir no posto Mas a senhora precisava ver isso Já tá quase na hora do bebê nascer E esse acompanhamento no final é muito importante Ah, eu sei Ana Luz Oi Oi, preciso falar com sua mãe Ana Luz Suspenderam o bolso da família Ah, desculpa Não sabia que tinha visita Tudo bem Eu tava conversando sobre isso com a sua esposa O benefício de vocês foi suspenso Porque a Ana Francisca não tem ido às aulas Ela é assistente social, Joaquim Ai moça, eu nem sei o que dizer Eu sei que a gente tá errado Mas a Ana Luz tá de repouso Eu trabalho o dia inteiro Minha sogra tá internada Eu entendo, seu Joaquim Mas a esposa do senhor também precisa se cuidar Mas ela não pode sozinha ao médico Mas eu também não posso ficar aqui sem ir, né? Tô aqui pra ajudar a resolver isso Tudo bem? O adequado monitoramento de condicionalidades Permite identificar os motivos que dificultam o acesso das famílias beneficiárias Ao serviços sociais a que tem direito Quando se observa o descumprimento de condicionalidades Especialmente quando a família e ou jovem estiverem com benefício na fase de suspensão São necessárias ações que promovam o acompanhamento dessas famílias Auxiliando-as a superar as vulnerabilidades ou riscos sociais que estão enfrentando Nesse contexto, a garantia da transferência de renda mensal Articulada com a inclusão das famílias em atividades de acompanhamento familiar No âmbito do CRAS, onde é desenvolvido o serviço de proteção e atendimento integral às famílias Ou no CRES, que oferta o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos E serviços de outras políticas setoriais É entendida como uma estratégia importante para se trabalhar a superação das vulnerabilidades sociais Que impedem ou dificultam que a família cumpra as condicionalidades A gente vai precisar resolver junto essa situação da Ana Francisca Ela não pode continuar perdendo aula assim Não tem ninguém para levá-la na escola, é isso? Aqui em casa ninguém está podendo levar ela Eu mesmo não tenho a hora certa para sair do serviço e a gente perde bem uma hora nisso Uma hora para ir e uma hora para voltar Eu ganho por produção Antes de ficar de cama era eu que levava, mas era complicado demais com a barriga Vamos fazer assim, eu vou comunicar à área de saúde sobre as tonturas da senhora E ver como é que a gente pode tentar resolver isso Isso é muito bom, né? Mas vocês vão precisar me ajudar para a Ana Francisca voltar para a escola Mas não é porque a gente não quer que ela está faltando A gente está no final do ano letivo Eu preciso que o senhor ou outra pessoa se comprometa a levá-la até o fim do ano Eu vou conversar com a área de educação para transferir a Ana Francisca o ano que vem Para uma escola mais perto daqui e em horário integral O que vocês acham? Ia ajudar muito, ela vai ficar muito feliz Mas eu preciso contar com o senhor para levá-la até o fim do ano ainda nessa escola Se for até o fim do ano, eu dou o meu jeito Mas se ano que vem ela puder ajudar mais próximo, ia ajudar muito mesmo Eu vou fazer o possível Agora que a gente já conversou, eu vou registrar a situação no sistema E interromper os efeitos no benefício para vocês voltarem a receber o Bolsa Família O registro do acompanhamento familiar no SICOM é feito no módulo de acompanhamento familiar Com essa funcionalidade, a família pode ter seus diversos atendimentos registrados em um só lugar No módulo de acompanhamento familiar, as seguintes ações podem ser realizadas Registro ou alteração das informações sobre o acompanhamento de uma família Com atenção para não descrever informações sigilosas Inclusão, suspensão ou renovação de interrupções nos efeitos do descumprimento de condicionalidades Consulta o histórico de informações sobre o descumprimento de condicionalidades da família E consulta os relatórios do acompanhamento familiar É possível também interromper os efeitos do descumprimento de condicionalidades Sobre o benefício da família e assim evitar que o benefício venha a ser cancelado Enquanto ela estiver em acompanhamento pela área da assistência social Muito obrigada, Dona Elisabeth Eu também vou passar a visitar vocês mais vezes Para ver se estão cumprindo o nosso acordo A Ana Francisca precisa ir para a escola até o final do ano Ela vai, Dona Elisabeth Iba Desculpa, gente Viu quanta notícia boa, minha filha É verdade que eu vou poder voltar para a escola, moça? É verdade sim, meu amor Como ficou a situação da família da Dona Ana Luiz? Eu estou preenchendo as informações do acompanhamento familiar deles agora E pedi para interromper os efeitos do descumprimento É, muitas vezes é melhor interromper mesmo Porque se ficar sem receber o bolsa pode piorar a situação da família O gestor municipal tem a atribuição de assegurar que as famílias em descumprimento de condicionalidades Que estão em situação de vulnerabilidade e risco social Sejam acompanhadas pelos serviços de assistência social Quando as vulnerabilidades apresentadas não forem objeto de atendimento exclusivo da assistência social Devem ser realizados encaminhamentos para as outras políticas setoriais Ou seja, no processo de acompanhamento familiar A partir de um maior conhecimento das situações enfrentadas pelas famílias Pode-se identificar a necessidade da ação de outras políticas sociais como saúde e educação Visando apoiar e contribuir para a superação das situações de vulnerabilidade E geração de novas oportunidades para as famílias A interrupção temporária dos efeitos de descumprimento consiste na opção pela não aplicação das repercussões Para a família ou para o jovem beneficiário do BVJ durante o prazo fixo de seis meses Podendo ser renovado A interrupção temporária pode ser suspensa dentro dos seis meses Caso o profissional que esteja acompanhando a família entenda que não é necessário mantê-la Mas vale lembrar que se mantida a interrupção por seis meses Um novo descumprimento irá gerar o efeito de advertência à família Reiniciando-se assim os efeitos gradativos sobre o benefício A decisão pela interrupção temporária cabe ao técnico responsável pelo acompanhamento da família Eu não posso sair, mas seu pai já deve estar chegando para te levar, tá? Ó, chegaram Me ajuda aqui, filha É visita do pessoal do programa Saúde da Família Ai, obrigada Vamos lá Oi, filha Como é que foi a aula? Ai, mãe Tô com uma dúvida que não me larga O que foi? Ainda não sei se quero ser médica ou professora Por favor Boa tarde Eu queria falar com a dona Elisabeth, por favor E eu? A gente vai agradecer Por tudo Obrigada A gente vai agradecer Obrigado.